E o primeiro acontecimento, meu caro Henrique, a aparição de outros Vingadores em Homem-Aranha longe de casa. Quem aparece nesse filme? Ninguém aparece. Mas a gente tem a lembrança constante das perdas do Tony Stark, da aposentadoria do Capitão América e da morte da Viúva Negra. Isso a gente já vê logo na abertura, com um memorial, uma homenagem que fazem aos heróis que caíram em Ultimato. E ao longo do filme a gente tem menções, a autora, o Doutor Estranho, a Capitã Marvel. Então ao longo do filme a gente não vê os heróis de Vingadores, mas a gente sente que eles estão presentes de alguma forma. São mencionados, aparecem em imagens, em grafites, nas paredes. Então o Stark é o foco, né? Sim, sim. O filme fala sobre o luto do mundo, sobre a morte do Tony Stark. E às vezes até o tema de Vingadores toca. A gente tem a participação do Nick Fury, que de certa forma criou os Vingadores, ele reuniu os Vingadores, desde Capitã Marvel. Então os Vingadores não aparecem em cena, mas mesmo assim eles são lembrados. Constantemente no filme inteiro. Everton, fala pra gente sobre os vilões, que são os Elementais. Se você achou que os Elementais eram os vilões desse filme, achou errado, otário! Não são os vilões verdadeiramente... Mas quem é o vilão? É, o Mistério. Sério? Mas que Mistério! Vou ter que ser indelicada e dizer que eu não acho a menor graça... O Mistério é o verdadeiro vilão. Na verdade, o que é que acontece? Essa é a única coisa que eu achei fraca no filme. Porque assim, eu não queria falar no vídeo sem spoilers, mas as motivações pro Mistério ser vilão... Oh Marvel! Oh Marvel! Sempre, com exceção do Thanos, então eu não posso falar sempre, mas na maioria das vezes a Marvel peca nas motivações dos vilões dos filmes. Que é isso, cara? Pô, ele queria ser, ele na verdade queria ser o próximo Tony Stark, porque ele é um ex-funcionário das indústrias Stark. E ele é meio que deixado de lado, e os projetos que ele criou, o Tony Stark nomeou ele com o nome Bafo. Olha o nome do projeto, o projeto Bafo. E ele não gostou disso e acabou sendo demitido. Então ele e toda a equipe dele, toda a equipe do Mistério, são ex-funcionários que foram mandados embora das indústrias Stark. E essa é a motivação pra que ele seja o novo vilão. Por que que ele é o novo vilão? Na verdade ele tenta ser um herói, ele quer ser o novo Tony Stark. Só que pra ele ser o novo Tony Stark, ele queria demonstrar alguma grande ameaça no mesmo nível do Thanos. Uma grande ameaça que os Vingadores fossem combater. Então ele se mostra como um novo herói pra combater essas ameaças que são as elementais. Mas essas ameaças são criadas por projeção. Elas não existem de verdade. Então na verdade ele acaba se tornando a grande ameaça, porque o Peter em determinado momento do filme descobre a verdade. Descobre que os elementais não existem e vai tentar contar pro Nick Fury. E aí ele com todo o ego e a vontade dele de se tornar um grande herói, ele tenta matar o Peter e todos os amigos dele. Então na verdade ele é um herói que se torna um vilão. Ele vive tempo suficiente pra se tornar vilão. Grande Capitão América. Referências. Referências. O filme, o vilão, ele tem uma motivação parecida nos quadrinhos também. Ele é um ator lá que é revoltado com um monte de coisa. E se torna esse mestre do ilusionismo e passa a praticar roubos, essas coisas. Parecendo o caminho do Homem-Aranha. É uma explicação fraca, mas ainda tem sentido com o que a gente conhece do mistério. E no filme ele acaba trazendo dois lados do legado do Tony Stark. O Peter tentando fazer o melhor e esse aproveitador, o Quentin Beck, o mistério, tentando tirar vantagem desse... Que fique dito aqui por mim. Eu não estou falando que a participação dele foi ruim. Longe disso. Foi fantástica. A trama e toda a arquitetação do filme inteiro foi brilhante. Só esse pequeno detalhe, que é a motivação, e a palestra motivacional dele pra explicar quais são as motivações dele. Esse único ponto que eu não gostei. Um pouco de vergonha alheia. Um pouco de... Foi a palavra que eu usei assim que eu cheguei aqui. Eu comentei com o Breno aqui. Falei, cara, me deu vergonha alheia dessa parte do filme. No bar. No bar, exatamente. Mas, agora vamos ao terceiro spoiler, meu caro Henrique. Até mesmo relacionado ao mistério. Porque já que o mistério é o vilão, e de onde veio? E o multiverso que foi mostrado no trailer? O multiverso continua em Homem-Aranha, Aranha-Verso. Porque, sim, o mistério mentiu. Acreditem, um vilão mentiu. Olha só. A gente tem aquela premissa de que os elementais são seres de outra dimensão, mas não. Como o Everton falou, elas são projeções do mistério com tecnologia, com drones. Então, não existe o multiverso por enquanto, né? Por enquanto. Vamos deixar claro. Por enquanto. Então, o Quentin Beck, o vilão, o mistério, é um personagem da Terra, como a gente conhece. Da nossa Terra. Da que a gente já tá acostumado a ver no universo Marvel. E acaba se perdendo essa ideia de multiverso. A Marvel não confirma isso em momento algum do filme. E a gente achou mesmo que ia ter, porque a forma como é citado, né? Eu sou da Terra número tal, e vocês são de tal Terra. Tipo, olha o multiverso, cara. O que vai acontecer a partir de agora? Mas, não, jovem. Fomos enganados. Fomos enganados. Fomos enganados. Infelizmente, fomos enganados. Muita piada! Longe de Casa fala bastante sobre luto. Sobre os Vingadores, sobre o Tony Stark, sobre a Viúva Negra. Mas, a gente sentiu outra perda pra esse filme. É. Infelizmente, esse é um spoiler que não é legal. Não é muito legal. Mas, em todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel, e até em algumas séries, tinha-se sempre o câmbio do Stan Lee. Infelizmente, ele não teve tempo de gravar esse último câmbio pra esse encerramento, né? Dessa fase 3. Então, infelizmente, a Marvel não colocou nenhum câmbio dele. Não teve tempo dele gravar. Então, acho que a partir de agora, daqui pra frente, todos os outros filmes da Marvel, infelizmente, a gente não vai ter mais a participação dele mesmo, que sempre foi incrível, né? Todas as participações dele são sempre muito engraçadas. É aquele momento que faz um resgate rápido, né? De você pra fora do filme, sabe? Te transporta pra fora do filme. Te faz lembrar daquele cara que, lá atrás, em 1900 e pouco, criou esses heróis que a gente gosta até hoje, né? É, é um momento que a gente espera, esperava, em todo filme da Marvel. E, em Longe de Casa, a gente não tem. Oi, heróis. Esse é o Stan Lee, que vem pra você. Eu quero que você conheça. A Marvel sempre foi, e sempre vai ser, a reflexão do mundo do mundo fora do nosso window. Esse mundo pode mudar e evoluir, mas o que nunca vai mudar é a forma que nós falamos nossas histórias de heroísmo. Essas histórias têm room para todos, regardless de sua razão, sua razão, sua religião, ou a cor do seu skin. A única coisa que nós não temos room para são a hatred, intolerância, e a bigotria. A man next to you, ele é seu irmão. A mulher lá, ela é sua irmã. E a criança que vem, que sabe, ele pode ter o propósito de um espírito. Nós somos todos um grande família, a humanidade, e nós todos comemos juntos no body of Marvel. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel Universe, that moves ever upward, and onward, to greater glory. In other words, Excelsior. E nós não temos mais o Stan Lee, mas temos a volta das cenas pós-créditos, que não teve em Ultimato, mas em Homem-Aranha Longe de Casa, teve, e conta um pouco pra gente sobre essas cenas. São as duas melhores cenas pós-créditos possíveis. Na primeira, a gente tem J. Jonah Jameson, retornando, fazendo sua estreia nesse novo filme do Aranha. Sua reestreia, na verdade, porque o J. K. Simons, que é o ator que fez esse papel do editor-chefe do Clarim Diário, lá atrás, na franquia do Sam Raimi, aquela franquia ali, maravilhosa, muito legal, e ele retorna pro mesmo papel, e com uma revelação bombástica. Nossa, essa cena pós-créditos foi muito interessante, porque, abre completamente o universo do Homem-Aranha, né? Sim, e gera uma tremenda expectativa pra Homem-Aranha 3. O que que ele faz? Ele revela a identidade do Peter Parker. Porra! Isso vai bagunçar demais, porque, assim, nas HQs, por muito tempo, o Peter Parker teve a sua identidade ali preservada. Isso é difícil, isso era uma coisa que o Homem de Ferro fez, que o Tony Stark fez. Eu sou o Homem de Ferro. E pro Homem-Aranha, é novo, mas já aconteceu também nos quadrinhos de Guerra Civil. Ele revelou, o Peter Parker revelou sua identidade, e depois teve que desmentir, teve que arrumar uma explicação pra aquela coisa toda. E a gente fica aqui esperando pelo próximo filme, pra saber como é que o Peter vai lidar com essa pressão, com essa ameaça, que é ter sua identidade revelada. E a segunda cena pós-credits, por falar em consequência, é uma consequência lá do filme da Capitão Marvel, com a aparição dos Scrooves, né? Sim, na segunda cena pós-credits, a gente descobre que o Nick Fury e a Maria Hill, que aparecem em Longe de Casa, são Scrooves. São dois Scrooves, o filme inteiro. Na verdade, o Nick Fury, ele tá de férias no Tahiti, quem lembra do Tahiti, lá onde a gente, Coulson, foi mandado, né? E foi toda a trama da primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., onde o Coulson esteve durante a morte dele, né? E traz isso de volta, brevemente, ali mostrando que Nick Fury está numa nave, né? Que parece ser uma nave, não dá pra saber se é uma nave, ou é um complexo, né? Porque a gente sabe que aquela primeira nave da S.H.I.E.L.D., que era um complexo inteiro, né? Então não dá pra saber se é uma nave, ou se não é, mas ele não está na Terra, ele está junto com os Scrooves, num complexo que possivelmente vai vir, vai estar nos próximos filmes, e não dá pra saber o que vem por aí nos próximos filmes, né? A gente vê que nesse filme, o Nick Fury é o Talos, de Capitã Marvel, e o Nick Fury, de verdade, tá fora da Terra, já atento a ameaças intergalácticas. Exatamente. Então, o que virá no próximo filme da Marvel, o que virá no universo compartilhado da Marvel? Nós falaremos pra você o que nós achamos que vem por aí no universo da Marvel, só que no próximo vídeo. Então, galera, por favor, se você gostou desses spoilers, que eu sei que você ficou aqui até o final, inscreva-se no canal, ative as notificações pra ficar sabendo qual é o nosso próximo vídeo, e aqui embaixo, ó, vídeo sem spoilers, e o vídeo das consequências do que virá pro próximo, pra próxima fase, né? pra fase número 4 da Marvel no cinema. Beleza, galera? Valeu, até mais!